Oi, 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 oi A América se acostumou com a imagem de simpáticos e obesos apresentadores de TV Faustão Tira essa merda, isso é um menino Jô Soares, Fatioli, muito obrigado E recentemente ele Zeca Camargo O âncora foi perseguido durante meses por uma facção que insistia em oferecer E as guloseimas Eu vou te dar, por favor E quem imaginaria que uma simplização da facção, descobriríamos que Zeca não estava na medida certa, ok? É, eu acho que Zeca Camargo não tá gordo, não. Ah? Tá fofinho. Acho que já está fora do peso, né? Não, tem gente muito mais pesada. Olha, se passar de 104 quilos é obeso. Pela chuleta que mostrou a barriguinha dele aparecendo, o cara não tá bem, não. Pois é, depois dessa, o público exigiu via Twitter que Zeca ferisse novamente suas medidas. Infelizmente, o apresentador não demonstrou interesse em atender aos milhares e milhares de fãs. Por isso, domingo passado, o Pânico na TV inaugurou em busca da cinturinha do Zeca. Com o objetivo de revelar para o público nacional qual seria a verdadeira medida da cintura de alguém que pesa 104 quilos. Entendeu como é que funciona? Você vai lá, hashtag, cinturinha do Zeca e coloca o nome da pessoa que você quer que fique com 104 quilos. bilhões e bilhões de seres humanos correram para o Twitter e começaram a escolher quem do Pânico gostariam de ver com 104 quilos. A japonesa. Fred Mercury para te lá. Não tem graça fazer isso comigo, eu faria numa boa e não teria graça porque eu não pegaria a pilha. Acho que quanto mais a pessoa pega a pilha, mais fica engraçado. O bowling, né? A Sabrina. Como eu vi aquela projeção da Sabrina, que mandaram para mim no Twitter como ficaria ela com 104 quilos, eu achei interessante. Então, o meu voto é para a Sabrina. A Sabrina não merece, porque ela nunca fez nada de errado para ninguém. Quem merece é se chama vesgo. Ficar tirando todo mundo é considerado um malandrão aí, né? Eu acho que o Brasil quer ver. É disso que o Brasil gosta! Então, eu indico o vesgo. É muito bom se fosse ele. Vai ficar muito bem com 104 quilos. Deve ter fim. O vesgo de Vengordaço, 104 quilos. Vesgo, vesgo. Um instantinho. Eu voto no vesgo de novo. Ah, eu queria ver a Sabrina Sato. Vamos nos anir mulheres que gostam do meu endereço que eu sou. A Sabrina Sato. Paul Vilha, eu acho. O Ceará. Eu vou dizer para vocês não me escolherem, porque eu demoro a engordar. Tenho que comer muito. Eu não sou um cara de comer muito. O que não passa a zé? Ceará. Vamos ver se com 104 quilos ele continua namorando a Mirella. Ceará. Carioca. Ele vai conseguir chegar nesse peso com certeza. Carioca tem que chegar. Tem aquele problema lá, né? De flor de couro, né? Que o pessoal fala. Já tá mesmo o bagulho. Cristian Pior. Fica tirando sarro de todo mundo. Vou dar uma dica. Você é feia. Vá fazer faculdade. Porque a mulher bonita sempre acaba bem. Como ele não estava presente no palco no domingo, meu voto vai para você. Cristian Pior. Eu acho que ele tem que engordar, sim. Essa escolha, que a princípio pode parecer uma brincadeira muito tonta, é na verdade algo muito sério. Hoje eu peço 180 quilos. É, rir para subir escada, andar muito, ficar muito em pé, fazer as coisas do dia a dia, cuidar da casa, dançar, fazer tudo o que eu quero. É muito difícil. É difícil eu sair de casa também, né? Então... E você do Twitter é quem vai decidir. Como seria a nossa japa, Sabrina Sato, com 104 quilos. Não é problema de estética. Eu tenho hipotiroidismo. É a mesma doença do Ronaldo. Qualquer médico, vocês podem, vão poder ficar sabendo o que acontece. Uma das coisas que acontecem, a gente não se cuida, é ficar irritado e gordo. E mesmo? Eu não gostaria não, cara. Gostaria de engordar mais do que eu não. Eu já acho que eu cheguei no meu limite. Eu nunca passei de 90 quilos. Será? Faz mal pra caramba engordar. Pode dar um aumento do colesterol. Até porque nós temos pouco tempo pra engordar. Então, pra engordar comendo qualquer coisa, porcaria, gordura, como é sabido, não faz bem a saúde. Pra ficar com 104 quilos, tem que comer sem parar. Tomar muita massa, supré-melho. Pizza, sorvete, refrigerante, doce, só besteira. Carioca. Eu não gostaria. Vou ter filho agora. Eu tenho medo de ficar meio louco, sabe? Ao mesmo tempo engordando, cuidando de bebê, cuidando da minha mulher. O Edu. Eu sou o mais jovem do grupo. Também o metabolismo é mais acelerado. Então, engordar 104 quilos, conseguiria emagrecer facilmente também. Bola. Eu acho que eu tô bem como eu tô. Tô com esse peso há muito tempo. E eu vou ter que perder 4 quilos. Não é uma coisa que eu tô com vontade. Tô bem feliz com o corpinho que eu tenho. Christian Pior. Eu tô com o colesterol muito alto. Os cemissários estão muito altos. Se isso aumentar muito, é perigoso. Eu não tenho altura pra se ganhar. Imagina eu engordar 20 quilos. Impostor. Eu queria pedir humildemente pra vocês não votarem em mim, porque eu tenho uma tendência a engordar. Prova maior disso, quando eu fui gravar na África, na Copa de 2010, eu engordei muito. Eu tive muita dificuldade pra emagrecer. Além de questão de saúde, a mamá pode largar da minha pessoa. Por favor, não votem em mim. Se eu ficar com 104, vai ser eterna. E a tendência é eu chegar a 130 e virar um botijão de gás. Pois é. Um desses, com certeza, fará parte da seleta congregação de Zeca Camargo. Aliás, não são poucos os que consomem mais de 40 mil calorias barra dia. Duas norte-americanas travam um duelo impressionante pelo título de Mulher Mais Gorda do Mundo. Uma pesa atualmente 370 quilos e possui o troféu de a mulher mais gorda a dar à luz. Ela precisou de 30 médicos para a realização do parto. A outra tem 330 quilos e quer chegar a uma tonelada. Para conseguir o feito, ela declarou que segue uma alimentação rigorosa de bacon, batata e milkshake. Mas em questão de obesidade, ninguém se compara ao mexicano Manuel Uribe, de 590 quilos, que no dia do seu casório, teve que ser levado de guindaste para a igreja. Imagine o tamanho da circunferência abdominal deste homem. Agora imagine um restaurante que serve um hambúrguer de 8 mil calorias. Pois é, fica nos Estados Unidos, o país que inventou o bacon. Um dos sanduíches da casa se chama Ponte de Safena Quadro. O apetite extremo pode levar não só à obesidade, mas também à morte. Um ucraniano entrou numa competição de comedores de ravioli. Depois de vencer o concurso e ser premiado com meio litro de nata, o homem faleceu. Cuidado, não repita isso em casa. Com certeza, isso não acontecerá com um dos nossos apresentadores, mas chega desse papo e vamos ao que interessa. Hoje, a decisão será ao vivo no palco do Pânico na TV. Sim, hoje é a decisão. Afinal de contas, quem você quer que engorde até os 104 quilos? Está na sua mão. Vote no Twitter com a hashtag Em Busca da Cinturinha do Zeca. Daqui a pouco, o veredito. A escolha. Alguém vai ter que engordar até 104 quilos. Não perca. Ainda hoje, no Pânico na TV. Não se esqueça. Hashtag Em Busca da Cinturinha do Zeca e o nome do apresentador. O que será que vai dar? Ei! Tudo bem. Eu queria saber, a plateia estava atentamente acompanhando esse VT. A gente percebe quando as pessoas ficam em silêncio aqui. Está todo mundo prestando atenção. Vocês já chegaram à conclusão? Quem que vocês querem aqui do Pânico que fique com 104 quilos? Quem? Sabe? Sim. Beleza. Mas que crueldade. Eu achava que vocês me amavam, viu? Eu achava que vocês gostavam de mim. O público é do mal. Eu sou tão bozinha. Vocês sabem o que eu acho mais engraçado nisso tudo? Eu acho o seguinte. Não sei se você reparou, mas somente as mulheres querem que você engorde. Poucos homens eu vejo pedindo para que você... Seria inveja? Eu não sei. Mulherada, vamos se unir. Vamos se unir e voltar no homem. Muito bem. Entendeu? Mulherada, homem. Vocês... Mulherada, cinturinha. Tem até coral. São tão ruins, gente. Ô, gente, eles são muito ruins. Não vai ter nem roupa para vestir depois. Muito bem. O pessoal esqueceu do alfinete também, né? Vejo, vejo. Olha, olha, a mamá Maluf está fora dessa. Tá fora, tá fora. Não, mas eu deveria defender a Sabrina. Você pesa quanto, mamá? Oi? eu peso 51 antes. 51 quilos. 51. Se você tivesse que escolher alguém aqui, quem você escolheria para ficar com 104 quilos? O Vesco. Escolheria o Vesco. Aê! Obrigado. O Vesco. O Vesco é muito querido aqui também. Obrigado. O cara é tão bacana, pô. Tá vendo? É tão parceiro aqui. Nada contra. Vesco! 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 O público... Eu acho. O público quer a Sabrina. É o seguinte. Eu acho que o Vesco já tem um shape mais parecido do... Você, você em casa, vai escolher. Se você quiser que isso aqui seja uma coisa bacana, eu votaria no Bola. Não pediram aqui pra mim? Porque, além disso, o Bola só iria emagrecer 4 quilos. O Bola pede a 108, iria pra 104, estaria resolvido. Mas tá na mão do povo. E o povo escolhe... É isso aí. É... A Sabrina é a verdade. Certo? Não! Então, entra agora... O Edu é o mais magro também, a carinha dele lá. Por favor, entre lá em busca da cinturinha do Zeca no Twitter, né? Com hashtag em busca da cinturinha do Zeca e coloque o apresentador que você quer que nos represente aqui nesse novo reality aqui do Pan.